Estava ali sonhando acordado Sendo simplesmente assustado Simplesmente começou Simplesmente começou A vida bem longe deve ser difícil Pois que saudade sentirei De você De você Sonhando Acordado Sem ser Assustado Estava ali no canto Pensando em ser cantor E começou Estava ali sonhando Acordado Sendo Simplesmente assustado Simplesmente Começou Simplesmente Começou A vida A vida bem longe deve ser Difícil Pois que saudade Pois que saudade sentirei De você 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 Pensando em ser cantor E começou E começou E começou E começou De você De você De você De você De você Que De você Obrigado.